É, meus amigos, conforme a Ana citou, lembra lá na sessão da Câmara de muita gente reclamando da coleta de lixo? Pois bem, lá no bairro Santos Dumont, eles estão revoltados com uma situação que envolve justamente a coleta de lixo. Há mais de uma semana, a equipe de coleta não recolhe o lixo das residências que ficam na Viela Ficam, também conhecida como Acesso Fica. A nossa equipe de reportagem conversou com a moradora Regiane Nascimento, que mora no local, e ela nos contou que desde terça-feira passada, dia 25 de abril, essas sacolas estão no mesmo local. A equipe de coleta foi até lá, só que não completa o serviço. E a rua, no completo serviço da rua, e acaba indo embora, deixando para trás aí as sacolas completamente cheias de lixo. E algumas residências como essa, nessas imagens que vocês estão vendo. Que situação, né? Ó, o pior de tudo são esses aí que são jogados no chão, aí vem o cachorro, vem o gato da rua, rasga, vira aquele auê todo, né? Então, obrigado por você estar mandando. E nós, claro, fomos atrás. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, para saber o que está acontecendo na Travessa Fica, ou no Acesso Fica. O que está acontecendo? Por que a coleta de lixo vai até a local e não termina o serviço? Bom, e a resposta que eles nos deram para a gente, né, por meio de nota, é que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que a coleta na região é às terças, quintas e sábados à noite. E a empresa responsável pela coleta foi comunicada a questão e dará atenção a isso. A pasta também informou, também, que caso algum morador tenha alguma dificuldade com a coleta de lixo, deve entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 3929 1248, ou 3929 1298, 3929 1248, ou 3929 1298, ou pelo WhatsApp, 9182 3258. Terça, quinta e sábado, hein, gente? Atenção aí, os moradores da Travessa Ficam, ou Acesso Fica, o recolhimento do lixo aí no bairro de vocês é terça, quinta e sábado à noite. De repente a pessoa coloca lá na quarta de manhã e fica lá o tempo todo, né? Então é bom saber os dias que passam para evitar aí o desgaste e também para evitar o transtorno. Combinado? TVC na rua, meu amigo. Tá com problema? Manda pra gente que a gente vai atrás da solução sim!